Olá! Olá pessoal! Esse é o canal Vida de Campo na Prática. Eu sou Aleio Rodrigues e minha esposa Sofie. Sofia. Mas por que eu tô dizendo isso? Qual é o meu nome e qual é o canal? Porque muita gente tá chegando agora. Muita gente chega agora no canal aí observando quem são esses doidos que estão aí no meio da cordilheira dos Andes Venezuelana. E por que essa família é tão feliz e moram numa casa de barro? Como é com as crianças? Como é que vivem longe de tudo, onde o dinheiro não vale nada, onde a base é a troca? O escambo. Sim, aqui existe escambo. Esse é o canal Vida de Campo na Prática. E hoje a gente começou a comentar uma coisa que muita gente pergunta. O que vocês fazem quando ficam doentes? Onde é o médico? Como vocês fazem se acontece alguma coisa? E aí a gente parou pra pensar, né, meu amor? Sim. A gente parou pra pensar e a gente chegou à conclusão que há três anos praticamente que a gente mora nesse vale isolado e nunca, nenhum de nós, ficou doente. Mas aí eu disse pra Sofia, não, vamos conversar com os vizinhos. A gente foi lá, um quilômetro e pouco daqui, no Seu Ramon. Perguntou ao Seu Ramon, faz quanto tempo que alguém da sua família não fica doente? Seu Ramon parou pra pensar e disse, pode ser meus primos que moram lá longe, por Mérida? E eu disse, não, vocês aqui da casa? Não, ficou doente. Aí fomos de onde Cruz, a dois quilômetros daqui, perguntamos pra ele, Cruz, alguém da família fica doente? E Cruz disse, sim, sim, a Tico se queimou. Não, mas se queimar não é ficar doente. O único acidente que teve, ela se queimou um tempo atrás. Queimou um pouquinho o pé que caiu uma água tente. E aí a gente vai na Senhora Zeferina, com 93 anos, e pergunta, Senhora Zeferina, faz quanto tempo que você vai no hospital? Faz quanto tempo que você não vai no hospital, Senhora Zeferina? E a Senhora Zeferina olha pra cima, começa a calcular e diz, fazem 93 anos. E eu, como assim, Senhora Zeferina? Desde que nasci, não vou no hospital. Eu disse, mas Senhora Zeferina, como a Senhora não vai no hospital? Eu disse, tá louco, eu vou nesse lugar onde tem um monte de gente doente. Então a gente começou a ir, foi lá em Carlos, 4 quilômetros daqui, mais ou menos uma hora e meia, apertou, Carlos, qual a família tem que ficar doente? O Carlos disse, não, ninguém fica doente não. Daí eu digo, ah, caramba! A gente chegou à conclusão que nesse vale, fazem mais de 5 ou 6 ou 7 anos, ninguém fica doente. As pessoas mais velhas que morreram aqui, 2 ou 3, que tinham mais de 90 anos, 2, morreram na cama, dormindo. E aí a gente começa a ficar, o que tem esse vale? Será água? Qual é a magia? O que acontece aqui? Nenhuma gripe? Nenhuma febre? Ah, não! Sofia foi no hospital! Sofia foi no hospital, mas por amor! Por amor, a Alexia que nasceu no hospital! Mas aqui, ninguém fica doente. Então a gente está aberto a alguma pesquisa, ou aberto que vocês nos falem o que está acontecendo nesse lugar. Porque ninguém fica doente. Então a gente começou a pensar em uma entrevista essa semana que a gente fez com a Zeferina, né? Ela mostra aí as ervas medicinais dela, e aí mostra as ervas e diz, olha, para quando me sobe a pressão, uma folhinha de, como é o nome? Acetaminofen. Uma folha, mastigo e estou bem. E quando me dá dor de barriga, eu hago um banho com, com o quê? Este... Como que se chama? Com ex-planta. Com aroma. Com aroma. E fico bem. Mas e, senhora Zeferina, é dor de dente? E daí ela diz, olha, senhor brasileiro, é que a gente não come açúcar. E quem não come açúcar, não bebe refrigerante. Não tem dor de dente. Nem dor de dente. Ninguém fica doente, nem dor de dente. Agora eu estou preocupado. Estou preocupado porque eu acho que eu vou ficar para a semente. Eu tenho meio século. Claro, com cara de 21 anos, obviamente. Mas eu não sei. Eu acho que eu vou durar até os cento e poucos. Porque eu não fumo, não bebo. Há uma caipirinha se tiver, mas não existe aqui, por enquanto. E um vinho que a gente faz, que a gente fabrica. Peres natural. Então, eu vou responder a questão de vocês. Porque ninguém fica doente. Vindo da senhora Zeferina, eu comecei a descobrir que as pessoas vão na senhora Zeferina. Ai, estou com dor nas costas. E a senhora Zeferina vai lá, faz um banho de alguma coisa. Acabou a dor nas costas. Ai, mas eu me desloquei o braço. Aí, quando desloca o braço, as pessoas descem o caminho aqui até a casa da avó da Sofia. Tem um vídeo no canal sobre a festa que a gente fez no avó da Sofia com setenta e poucos anos que toca violino. E aí, as pessoas descem lá e dão o braço lá para a senhora, para a tua avó, como é? Conta a história. E aí, ela disse que desde que tinha como uns 20 anos, ela sabe massagear. Ela tem técnica de massagem natural, tem remédio natural. Um filho dela já foi picado por cobra venenosa, porque lá embaixo tem cobras venenosas. Aqui onde a gente está, não tem cobra, não tem espicorpião, não tem nada pela altitude. E ela fez um remédio natural. Depois levaram ele para o hospital. Chegou no hospital, o médico disse, pode voltar, porque não tem nada. Ele podia ter morrido, porque foi uma cobra venenosa. Então, as pessoas têm a arte de curar e a arte de não ficar doente. Agora, tem cada acontecimento. Por exemplo, a avó da Sofia já fez o parto de mais de quinhentas pessoas. É isso? Muito mais de quinhentas pessoas. Aí, eu pergunto, Cruz, tu nasceu no hospital? Não. Nasci pelas mãos da avó da Sofia. Aí, eu pergunto, seu Ramon, nasceu no hospital? Não. Pelas mãos da avó da Sofia. Aí, eu pergunto para todo mundo, onde nasceu? Ninguém nasceu no hospital. E eu me sinto desprevilegiado, porque eu sou o único aqui que nasceu no hospital. Ernesto Dornelis, em Porto Alegre. Então, ninguém nasce no hospital aqui. Ninguém nascia. Porque depois vem uma lei, né? Vem uma lei que não pode mais a parteira atuar, a não ser em caso de emergência. Então, com essa lei, as pessoas começaram a nascer no hospital. E começaram a acontecer alguns problemas, claro, porque vão para o hospital. Mas aqui, nesse vale isolado, na Cordilheira dos Andes, ninguém fica doente. Então, eu perguntei para a Nelly. Mas, Nelly, lá em Santa Rosa, da onde tu vem todo dia com a Milady? Muita gente é doente? Ela pensou... Olhou e disse... Não, não. Eles fabricam sua própria rapadura, sua própria panela. Não come açúcar também na alimentação. Ninguém tem acesso a refrigerante aqui. Então, ninguém fica doente. Então, eu começo a ver uns vídeos no YouTube. Vocês conhecem o YouTube? Ah, a gente está no YouTube. Agora lembrei. A gente vê uns vídeos no YouTube. Vê vídeos com criança e tudo. E tomando aquelas... Copo com refrigerante. Um ou outro refrigerante. E refrigerante todo dia. E sorvete, condimento e tudo. E diz... São ricos? São ricos? São ricos ingerindo tanta porcaria? Tenham cuidado com a saúde, porque... Aí na sua casa também. Ninguém teria necessidade de ficar doente. Se cuida da alimentação e tem uma alimentação saudável. A gente faz arepa aqui com milho que eu estou vendo aí. Que a gente colhe. Não tem veneno, não tem conservante. Não é uma semente elaborada de outra forma, né? Não, é natural aqui. Se siembra aqui. De la misma que se va sembrando, se va sacando la semilla. De todo lo que aqui se planta. As pessoas tomam chá? De tudo que é coisa? Fala o nome de algum chás aí. Imão, hierbabuena, malujillo. Como se chama? Ah, eu não lembro os nomes. Cidreira. Tudo que é essas ervas aí. Então o que fazem? Além de tomar o cafezinho, que é gostoso. O que fazem todo dia? Fazem uma... A gente faz um guarapo, o que chama, né? É um chá. Um chá que põe um pouco de panela. Panela, o que chamam aqui é rapadura. Põe rapadura e aí diz, ai, do que eu vou fazer agora? E daí a Sofia dá cinco passos, vai ali no nosso pé de limão e busca umas folhas de limão e pá, dentro da panela. Tomamos chá. Aí depois ela dá mais oito passos e busca erva cidreira. Um chá de cidreira. Ou seja, a gente tá quase sempre tomando chá. E isso me lembra muito o Rio Grande do Sul, gaúcho, que tomava chimarrão. Aqui também as pessoas ingerem muito líquido durante o dia. Chega na casa do um, é um chazinho. Chega na casa do outro, é um chazinho. Então as pessoas ingerem muito líquido, isso também é bom pra saúde. Mas tá aí a pergunta. Alguém fica doente aqui, Sofia? Não, aqui quase ninguém fica doente. Doente, é enfermo, é doente. Então a gente põe essa questão no ar. Será água, será alimentação, será a senhora Zeferina, que é uma bruxinha que anda com aquela vassoura voando por aí e faz as ervas medicinais? Será a vó da Sofim? Sim, aqui é porque quase tudo é natural. Se você vai tomar um jugo, você o toma com o caldo de canha ou com a mesma panela que você faz aqui. Então tudo é natural. Por isso deve ser a salufa. Mas eu pergunto, eu pergunto pra vocês e respondo aqui, aqui embaixo, nos comentários. Faça o seu comentário e nos digam por que vocês acham que aqui ninguém fica doente? Por que vocês acham que aqui as curandeiras, que é a senhora Zeferina, que é a avó da Sofim, elas têm o dom de cura? E se as pessoas têm uma dor muscular ou qualquer coisa assim, é lá que vão. Mas ela quase não recebe ninguém, porque aqui ninguém fica doente. Mas aqui as pessoas às vezes podem torcer o pé, que é o seu amor. Aqui, mas quando se caem, assim que de repente se caem, se... De resto, quase não. Às vezes é uma gripe, mas por frio, por polvo, assim, alergia, foi assim, mas de resto, mais nada. Muito pouco. Não tem? Na nossa casa ninguém ficou gripado. Eu não vi nenhum vizinho gripado também. Não, é muito pouco, pois quase nunca... Bom, aqui eu não vi ninguém que se enferme. Em dois anos eu não vi ninguém que se enferme. As pessoas não ficam doentes. Então a gente quer fazer essa pergunta pra vocês agora. Vocês que nos perguntaram o que fazem aí quando ficam doentes. Eu pergunto pra vocês. Por que será que ninguém fica doente aqui? Então essa é uma curiosidade nossa. Eu perguntei pra todos os vizinhos, agora pergunto pra você. Você mesmo. Alzira, Nilza, Dani, Elisabete, Maria, Sebastião. Vocês aí, vocês que são os nossos amigos de todo dia de comentário, Margarida. Elisabete, que eu já falei. Cida, Marias, são várias Marias. Vocês que são nossas irmãs, nossas mães, nossas avós. A gente se sente amado por vocês. Digam, por que nesse vale ninguém fica doente? A gente tá curioso, né, meu amor? E chegou a conclusão que a gente tem que amar ainda mais esse lugar. Porque é um lugar que ninguém fica doente. Tem a sua magia. Será água? Será comida? Será o amor? Será por amor que eu não fico doente, meu amor? Será por amor que eu não fico doente? E a gente tá muito feliz, porque quem não quer criar os filhos onde ninguém fica doente? Quem não quer criar os filhos onde se come natural? Quem não quer criar os filhos onde todas as brincadeiras que a gente fez quando era criança, eles fazem agora? E que você que é avó ou que é avô fez quando era criança, Essas brincadeiras são as brincadeiras que nossos filhos fazem hoje? Quem não quer viver num lugar tão bacana? Muita gente não quer, porque tem o desconforto, porque tem tudo isso. Mas o conforto é uma coisa que a gente vai arrumando pouco a pouco. Mas a gente tá feliz de ficar nesse lugar que ninguém fica doente. Então comente aí e nos diga por que ninguém fica doente. A gente deseja o melhor pra vocês. E quer, Sophie? Abrir um pouquinho? Meu amor. Bom, tchau. Deseamos um excelente tarde para vocês. E um beijo, um abraço para todos. E, bom... Que fiquem felizes e que não fiquem doentes. E que não se preocupem, porque se alguém um dia ficar doente aqui, a duas horas e meia, três horas daqui, tem um ambulatório, tem médico, tem ambulância. A gente pode sair também por uma válvula de escape até Santa Bárbara, onde mais ou menos 45, 50 minutos caminhando. E pode ter acesso a um jipe 4x4, que leve as pessoas a algum lugar. Então todo mundo tem seu plano, caso alguém fica doente. E a gente espera que esse plano não sirva nem para os netos, nem para os desnetos. Se chega a haver uma fiebre, pois graças a Deus sempre nos han dado medicina. E temos aqui... Isso, medicina natural, as ervas daqui. E a gente tem também a medicina química, que a gente acaba guardando e vencendo, né? E vencendo, tem que botar fora depois, mas a gente tem... Imagina-se um exemplo. Eu tenho medicinas aí guardadas que... Estão vencidas. Já estão vencidas, porque... Já tem a nova, claro, que não é vencida. Mas estão vencidas, a gente tem que botar fora. Porque aqui ninguém fica doente. Ou seja, se você é farmacêutico, se você é médico e está pensando em viver aqui... Primeiro faça o pé de meia, porque aqui você vai falir. Aqui ninguém bebe remédio e ninguém fica doente. Então, meus amigos, um beijo no coração de vocês. Um grande abraço. E que essa energia do bem, essa energia do positivismo, essa energia do amor, Nesse vale isolado, onde a natureza faz parte da nossa alma intrínseca em nosso corpo, Nos protege e Deus nos protege também, assim como protege a todas as pessoas desse vale E que protejam você, para que você não fique doente. E eu vou dar uma receita aqui entre nós. Eu acho que o que faz não ficar doente é ser feliz. É estar em constante gratidão pela vida. É estar em agradecimento eterno por Deus. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Amanhã, às 16. Tchau, 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 tchau Obrigado.